salve salve rapaziada do canal naturas e pesca mais um vídeo para o canal e eu queria que quem entende de flores aí é ornamentais me dissesse isso aqui é uma flor de orquídea se é orquídea e que orquídea é isso vale alguma coisa aqui está o pé dela parece um capim aqui tem outro mas está bem morrendo já se pisaram nele por favor quem sabe aí deixa nos comentários que eu achei a flor muito linda muito linda mesmo olha ela tem esse biquinho aqui parecendo que aqui é a ponta dela mas não na verdade é cá esse biquinho aqui está sobrando muito linda mesmo é isso aí rapaziada deixa um like para fortalecer me ajuda aí tô querendo saber se é orquídea e se vale alguma coisa